E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World M2000C, DCS World M2000C. Como vocês podem ver pelo título aí, vamos praticar um Revo Noturno Mirage 2000. Vamos decolar aqui e navegar até um Waypoint 2. E lá vamos fazer as configurações para entrar em contato com o avião TEC. Deixa eu vê-lo aqui. Esqueçamos nós, estamos de Mirage hoje, da Força Aérea Brasileira. E aqui um KC da Força Aérea dos Estados Unidos. Vamos decolar aqui. Facilitar a vida a vocês para o vídeo não ficar muito longo. Aí a gente faz as configurações das luzes aqui. Espera aí. Vamos subir aqui. Vamos voar. Vamos voar. Vamos voar. E aí, ponte 2. Beleza. Sem muita pressa, como diz o outro. Só configurar um negócio aqui. E ligar esse aqui todo. Ah, cadê você? NG. Beleza. O que mais? Esse aqui desliga. Esse aqui não está funcionando. Só a luz de navegação. Presset 6. Deixa eu ver o que mais. A da desliga. Sonda. Desliga esse aqui. Opa, não é o C não. Desliga o C. Espera aí. Liga. Achar o óculos aqui. Cadê ele? Espera aí. Óculos de visão noturna, pessoal. Agora é só ligar ele aqui. Desligar a lanterna. Ah, é. Tem que regular um negócio aqui. Ah, esse aqui é o mínimo de luz no HUD. Deixa eu ver. É, agora melhor, ó. É, vamos colocar só uma luzinha aqui para ver o Takan. Não, não é o C não. É o C. Beleza. Vamos ver se ele está por aqui. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de se inscrever. Tem alguém em casa? Ah, não. É o Presset 1. Espera aí. Errei. O Presset é o 6. O Presset 6 é o da base. Presset 1. Texaco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestra de se inscrever. Olha onde você está, amigão. Desc... 1, 1. Texaco, 1, 1. Proceda para o pré-contacto. At 16.000. At 3.000. 0, 0. 16.000. Beleza. 16.000. Se não me engano, o Takan é 3.000. Beleza. O que mais? Opa, desliga isso aqui. Ele está à nossa direita. 26 milhas. Ora lá. Vou acelerar aqui para não perder tempo, pessoal. Reabastecimento aéreo noturno no Mirage 2.000. Se... Eu fiz uma prévia aqui. Não foi fácil não, viu? Não foi fácil. Não foi fácil. Espera aí. Se eu configurar outro negócio aqui. Esses caras não me incomodam. 16.000 pés. Onde está você? Eu vou ver se essa luz não vai atrapalhar. Vai não. Beleza. Dá para ver alguma coisa aí lá de fora? Olha lá a iluminação da sonda. É isso aí. 10. Vê se eu vejo ele aqui. 8. Ele já está virando ali. Deixa eu acelerar aqui. Não estou vendo. Não estou vendo. Onde está você, amigão? 3. Estou em cima do cara, filho. 1. Deve ter passado. Passou. Passou, filho. Aí falou. 16.000, ué. Onde está você? 5. 6. 6. 6. 7. Ah, eu falei que achar um avião tanque com mirragem é complicado. Cadê esse cara, filho? Passou de novo. Deve estar fazendo a curva. Está na minha direita. Espera aí. Deixa ele dar uma distância. Está na minha frente. Achei, 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 achei. Achei ele. Vê se não perde ele de vista. Está bem aqui no road, ó. Dá para vocês verem? Olha, acelerar aqui. Aquele aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Não sei se vocês vão ver no monitor de vocês, aí. Ha, ha, ha. É complicado, filho. E se você desligar, ó. O que você enxerga? Nada. Ha, ha. Vamos usar o óculos só para aproximar dele, eu acho. Só testar um negócio aqui. Ok. Freio e área de neve funcionando. Vamos deixar as comunicações abertas aqui. Ele está fazendo uma curva ali. A sonda já está ligada. Já foram nove minutos. Ei, Mirage. É, o pior é que eu quase não achei vídeo de reabastecimento noturno dele, filho. Então tive de improvisar aqui. Nem eu tinha. Bem, ele tem uma sonda, né? Pelo menos o Didi ele reabastece, né? Avisar que nós está aqui. Vamos chegar por baixo, como diz o outro. Peraí. Ah, melhorou. Comunicações abertas. Se eu não me engano, ele vai ligar a luz daqui a pouco. Eu acho. Vai, filho. Tem que desligar o óculos aqui. Olha lá. Fazendo a curva de novo. Ai, meu Deus do céu. Fazer o que, né? Enquanto eu não ligar a luz lá, eu não posso desligar o óculos aqui. Esse trem de chegar às escuras atrás dos caras é complicado, né? Ó. Ah, só que nós vamos colocar pouco combustível. Vai ser rapidinho, pessoal. É. O que está demorando é chegar nele ali. Faz parte do trabalho. Ah, finalmente, filho. Retorno a free contact. Agora sim. Vamos ver se a gente enxerga a sonda agora. Ah, é, pessoal. Está tão escuro, hein, não? Como eu gosto de falar. Isso aqui, para nós, é dia. Agora vamos ver o que é que dá para fazer. Bebeirou ainda não. Liberou ou não. Mais perto. Aqui tem isso. Enquanto você não chega na... Na fuça do cara, os caras não liberam. Ah, minha Deus do céu. Espero que quando eles atualizar as comunicações dos ATC, isso aqui seja atualizado também. Bebe. Liberou ou não. Mais perto. Só essas três luzinhas ali, pessoal. Liberou ou não, filho. Pode, filho. Qual o problema desse cara? Liberou ou não. Liberou ou não. Olha, filho. Espero que não seja sacanagem, filho. Ah, finalmente. Vamos desligar esse rádio aqui. Beleza. Dá para ver a sonda lá? No F18 é mais fácil, né? Deixa eu ver se o óculos dá. É, dá e dá sim, né? Daquele jeito. Nas escuras. A luz da sonda está ligada. Deixa eu ver. Não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo. Já vi a sonda. Possível que é estranho desse jeito, filho. Dá para ver aí, pessoal? É, a vida não é fácil não, né? Não é fácil, não. Um pouquinho para a esquerda. Olha lá. A iluminação aqui faz o trabalho da... Achar a sonda para nós também. Agora, nosso trabalho é conectar e manter uma distância segura do avião tanque. Pera aí, pessoal. Não vai ser nenhuma mão não, mas também não vai ser nenhum Deus nos acuda. Pera aí. Só conectar aqui. Acho que eu deixei a velocidade do avião tanque alta demais. Acho que vai dar. Pera aí. Como eu falei, vamos colocar pouco combustível. Eu não sei qual é o procedimento de reabastecimento do Mirage à noite. Não achei nenhum... Nenhum tutorial dos gringos para ajudar nós. Como os caras voam há mais tempo que nós, eu achei que ia achar um vídeo. Não achei, não. Vamos ver se esse aqui serve. Eu acho que vai dar aqui. Aqui é o negócio. Depois que pega a chupeta, não solta não. Dá um jeito aí. Se vira. Em outras palavras, se vira nos 30. Ai, ai, ai. Sempre esse barulho, viu? Pera aí, pessoal. Posso soltar a mão aqui não. Já, já ele enche o tanque. Pera aí. Reabastecimento noturno no Mirage 2000C. Como eu falei, rapidinho, pessoal. Isso que nem a noite, aí. Tá tudo visível, filho. Pera aí. Deixa eu subir ali. Vamos tentar fazer um... Uma aproximação ali. O vídeo foi útil, pessoal? Ai, ai, ai. Como vocês viram, não é tão escuro assim, não. Tá quase tudo visível aqui, filho. A coisa não tá tão feia assim, não. Aí, colocamos... Quatro mil. Quatro mil quilos de combo esteve no Mirage 2000C à noite. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Não esquece de dar o joinha aí, não. Tecnicamente, você vai ter de regular todas as iluminações aqui para ver se o óculos não atrapalha, né? Porque, ó... Com essas luzes aqui, é complicado, filho. Olha lá. Espero que o vídeo tenha sido útil. Não esquece de dar o joinha aí, não, pessoal. Obrigado. Fui. 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 Obrigado.